Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes, está no ar o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver mantido o julgamento de Robinho e aplicada a multa a amigo do jogador. Determinado prosseguimento de ação de Artulira contra Renan Calheiros por crimes contra a honra. E mais, cabem medidas reparatórias do Código de Defesa do Consumidor após prazo para resolver defeito. O STJ Notícias começa agora. Vamos começar a edição de hoje com um assunto que tem repercutido bastante. O caso do jogador Robinho, um amigo do atleta que também responde por estupro na Itália, queria que o julgamento no STJ previsto para este mês fosse adiado. Confira detalhes na reportagem de Marina Campos. O relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, negou o pedido do amigo do jogador Robinho para adiamento da sessão de julgamento da Corte Especial, marcada para o dia 20 de março. A sessão vai analisar a homologação da sentença que condenou o atleta a nove anos de prisão por estupro na Itália. Ricardo Falco também foi condenado pela justiça italiana à mesma pena pelo mesmo crime. Mas o pedido de homologação em relação a ele está em outra fase processual. Segundo a defesa de Falco, o adiamento da sessão seria necessário para que os dois pedidos de homologação da sentença italiana em relação a ele e a Robinho fossem julgados de forma simultânea. Para a defesa, o julgamento separado poderia acarretar cerceamento de defesa e decisões contraditórias, já que os dois processos dizem respeito aos mesmos fatos. O relator, ministro Francisco Falcão, explicou que embora o caso tenha a mesma origem na justiça italiana, foram instaurados procedimentos de homologação distintos para garantir o exame de situações específicas de cada pessoa. Falcão lembrou que, enquanto o pedido de homologação referente a Robinho já está pronto para análise de mérito pela Corte Especial, o processo relacionado a Ricardo Falco aguarda pronunciamento do governo da Itália e, posteriormente, ainda poderá ter manifestação, tanto da defesa quanto do Ministério Público Federal. Além de negar o adiamento, o ministro Francisco Falcão condenou Ricardo Falco a pagar multa de um salário mínimo por entender que o pedido buscava apenas tumultuar o andamento dos processos. Ainda no direito penal, temos uma decisão da sexta turma que mandou prosseguir a ação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contra o senador Renan Calheiros, por crimes contra a honra. A ação foi apresentada em julho de 2022. Um dia após o senador Renan Calheiros dar uma entrevista falando sobre suposto vazamento de informações sigilosas de uma operação realizada pela Polícia Federal em Alagoas, que envolveria o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas as custas processuais da ação só foram recolhidas em março de 2023, após o prazo de seis meses para a apresentação da queixa-crime, o que levou a Justiça de Primeira Instância e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a acolherem o pedido de Renan Calheiros para extinguir o processo. No STJ, o recurso especial de Arthur Lira foi provido pela sexta turma, que determinou a continuidade do julgamento da queixa-crime. Para o relator do caso, o ministro Sebastião Reis Júnior, as alegações do deputado Arthur Lira encontram respaldo na jurisprudência do STJ. Primeiro, porque a queixa foi apresentada dentro do prazo decadencial de seis meses. Além disso, porque ao verificar a falta do pagamento, a Justiça de Primeira Instância não deu oportunidade ao interessado para corrigir a falha, o que torna descabida a extinção do processo. O ministro destacou precedentes do STJ no sentido de que o não recolhimento das custas não caracteriza a inépcia da queixa. Isso porque, de acordo com o relator, tal ato apenas levaria a posterior intimação do autor da queixa-crime a recolher as custas, não tendo o efeito de extinguir a punibilidade, ainda mais se evidenciada no curso do processo a ocorrência do devido pagamento desses valores. Vamos imaginar a seguinte situação. Você compra um carro zero e assim que leva para casa, já descobre um defeito. É frustrante, né? Pior ainda é tentar resolver e não conseguir. Isso aconteceu mesmo e o caso foi julgado pela terceira turma do STJ. Para o colegiado, a extrapolação do prazo de 30 dias para conserto de produto com defeito dá ao consumidor o direito de exigir uma das medidas reparatórias previstas no Código de Defesa do Consumidor, que é a substituição do bem, a restituição imediata do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. De acordo com o entendimento da terceira turma, caso o consumidor opte pela restituição da quantia paga, o fato de ter permanecido utilizando o produto não afasta a incidência de juros de mora. O caso julgado envolve um consumidor que ao longo de sete meses fez diversas tentativas de solucionar o defeito de um carro novo comprado em uma concessionária Renault. E ao acionar a justiça, ele pediu a restituição do dinheiro que havia pago. O juízo de primeiro grau negou o pedido, entendendo que o defeito seria causado pelo desgaste natural de uma peça que foi substituída em uma das idas à oficina. Já o Tribunal de Justiça da Bahia, com base em laudo pericial que atestou a existência de vício no produto, determinou a imediata restituição do valor e o pagamento de indenização por danos morais com juros e correção monetária. No recurso ao STJ, a fabricante alegou que o consumidor apenas poderia optar por uma das medidas reparatórias do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, se o produto tivesse se tornado inadequado ao consumo ou tivesse seu valor reduzido. Sustentou também que o acréscimo de juros de mora ao valor restituído representaria enriquecimento ilícito, pois as perdas e danos do consumidor teriam sido compensadas pelo uso do carro. A relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrigue, explicou que o CDC atribuiu ao fornecedor o dever de zelar pela qualidade de seu produto, e se assim não o fizer, é determinada a correção do defeito no prazo máximo de 30 dias. O colegiado seguiu o voto da relatora ao entender que o uso do produto com defeito durante a tramitação do processo não altera as consequências naturais do descumprimento da obrigação pelo fornecedor. Herdeiros coproprietários respondem solidariamente por dívida de condomínio, mesmo além do quinhão hereditário. Quem explica a decisão da terceira turma é a repórter Michele Chiapa. Na origem do caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença julgando procedente o pedido de um condomínio para uma viúva e os demais sucessores pagarem solidariamente mais de R$ 4 mil em taxas atrasadas de imóvel incluído na herança. No Superior Tribunal de Justiça, os herdeiros e a viúva questionaram a responsabilidade solidária. Eles alegaram que após homologada a partilha, cada herdeiro coproprietário só responderia pela dívida do imóvel na proporção do quinhão hereditário, ainda que não expedido o formal de partilha. O recurso especial teve o provimento negado pela terceira turma do STJ. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Belize, quando a herança inclui imóvel com dívidas condominiais, o credor pode cobrar a dívida de quem quer que seja o proprietário. O ministro observou que a solidariedade, nesse caso, resulta da própria lei, na medida em que o artigo 1345 do Código Civil admite a responsabilização do proprietário atual do imóvel pelas despesas condominiais anteriores à aquisição do bem. Ainda de acordo com o relator, nessa possibilidade de cobrança da dívida integral de quaisquer dos coproprietários, está ressalvado o direito de regresso do condomínio, que pagou todos os débitos contra os demais codevedores, nos termos da lei. A decisão que a gente acabou de noticiar fala de uma disputa entre herdeiros e um tipo de condomínio denominado juridicamente de condomínio edilício. Esse é o tema da mais nova edição do Entender Direito, o nosso programa de entrevistas. Vamos conferir. E aí, tudo bem com você? Nesta semana, nós vamos entender direito sobre condomínios. Os dois especialistas com quem conversei destacaram um assunto especialmente relacionado ao condomínio edilício, com foco nas leis que disciplinam essa temática e nos entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira a entrevista completa na Rádio TV Justiça, nas principais plataformas de streaming de vídeo e de áudio. E se você quiser acompanhar pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal do STJ, curta e compartilhe o nosso material com quem quiser. E não se esqueça de apertar o joinha para que a plataforma entenda direito que vale a pena sugerir o nosso conteúdo para mais pessoas. A gente se encontra! Você viu que o tema do programa Entender Direito é condomínio edilício. Conhece esse termo jurídico? Se ficou com dúvida, vem comigo aqui no telão para eu te explicar melhor. Resumindo bastante, segundo o Código Civil, condomínio edilício são aquelas edificações divididas entre as partes comuns, como um salão de festas, e as partes de uso exclusivo, como um apartamento. Isso vale tanto para os condomínios em planos horizontais, uma casa, quanto para aqueles em planos verticais, um prédio. Ficou mais fácil agora? Então, vamos para a próxima notícia. Na quinta turma, os ministros entenderam que, em um processo criminal, é possível condenar um réu a pagar indenização por dano moral coletivo. O entendimento foi estabelecido pela quinta turma ao acolher parcialmente um recurso especial do Ministério Público Federal e determinar que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região retome o julgamento da apelação em um processo oriundo da Operação Armadeira, que apurou esquema de fraude em fiscalizações da Receita Federal, para examinar se houve dano moral coletivo. No processo, o empresário teve contas bancárias bloqueadas para garantir o pagamento de eventuais danos materiais estimados em R$ 4 milhões e de danos morais coletivos no mesmo valor. Contudo, em segunda instância, o TRF2 liberou o bloqueio relativo aos danos morais coletivos. O entendimento é de que eventual ressarcimento a esse título deveria ser exigido por meio próprio, como ação civil pública ou ação por improbidade administrativa. Para o relator, ministro Ribeiro Dantas, a decisão de segunda instância divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já admitiu a indenização por dano moral coletivo no processo criminal. Contudo, segundo o ministro, o STJ não poderia reestabelecer imediatamente o bloqueio de valores para a garantia do pagamento dos danos morais coletivos, porque o Tribunal Regional nem chegou a examinar se no caso dos autos realmente existem indícios da ocorrência do prejuízo extra-patrimonial coletivo. E antes de encerrar o programa, uma última decisão. Em repetitivo, a terceira sessão do STJ definiu que a reiteração no crime de descaminho não impede o princípio da insignificância. O colegiado decidiu que não é possível aplicar o princípio da insignificância no crime de descaminho quando o acusado já foi processado pelo mesmo delito, ainda que os outros processos não estejam concluídos e seja qual for o valor dos tributos que deixaram de ser pagos. O advogado Vitor Quintieri explica como funciona a aplicação do princípio da insignificância e caracteriza o crime de descaminho. O crime de descaminho engloba uma série de condutas fraudulentas, de práticas fraudulentas, tem a ver com importação e exportação de mercadorias. Qual é o objetivo da pessoa ao praticar esse tipo de crime? Não pagar tributos em importo devido ao Estado, no caso brasileiro. O princípio da insignificância, quando está presente, ele gera a chamada atipicidade material. Eu não posso considerar como um fato típico um determinado caso concreto porque não houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Mas os ministros deixaram em aberto a possibilidade de se aplicar a insignificância caso o julgador entenda que ela seja socialmente adequada para o caso. Os três recursos escolhidos como representativos da controvérsia foram interpostos contra a córdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que havia decidido na mesma linha definida pelo STJ. O relator na terceira sessão foi o ministro Sebastião Rei Júnior, que ponderou que admitir a incidência da insignificância na hipótese de reiteração com base no pequeno valor do imposto não recolhido poderia estimular uma economia do crime, na medida em que criaria uma cota de imunidade penal para a prática de sucessivas condutas delituosas. Esse entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1218. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão. E a gente termina a edição de hoje em clima de conscientização. Neste mês, o STJ está com a fachada principal da sua sede em Brasília, iluminada na cor da campanha Março Azul. Uma mobilização nacional para alertar a sociedade sobre o câncer de intestino. O Instituto Nacional de Câncer estima o surgimento de mais de 45 mil novos casos por ano entre 2023 e 2025, o que coloca a doença na terceira posição como o câncer mais comum no Brasil. E vamos ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri